Imagine que nós temos aqui uma caixa, na verdade, uma mala sem alça, pesadinha. Ela não pode ser empurrada, não tem como, tem apenas um ganchinho na frente. E duas pessoas querem levar, apesar disso, essa caixa empurrando, deslizando sobre uma superfície lisa até um ponto que nós vamos definir, esse ponto aqui, vamos definir como nosso alvo, o ponto onde as duas pessoas querem trazer essa caixa, apesar de serem pesadas. As pessoas têm cordas, elas amarram em um ganchinho aqui, e uma delas vai puxar por aqui, vai fazer força. A gente pode definir como um vetor, que eu vou chamar de vetor A. Então, vamos definir, é importante, o módulo do vetor A, sua intensidade, o módulo do vetor A é igual a 330 N. 330 N, muito bem. Não adianta definir apenas um módulo se eu não definir direção e sentido. Então, a gente coloca aqui 35 graus em relação à distância até o alvo, a linha de distância. Outra pessoa vai puxar também pelo mesmo ponto de aplicação, segundo esse vetor, que eu vou chamar de vetor B. Também é uma outra corda, a pessoa vai exercer uma força. Então, vamos definir o módulo do vetor B. Veja só, o módulo do vetor B é igual a 300 N. É quase tanto quanto, um pouquinho menos que a pessoa do vetor A. Só que agora, o ângulo de aplicação aqui será de 15 graus em relação à direção até o alvo. Muito bem, o vetor está definido. Quem agora, como é que cada pessoa exerce, precisamos saber que força que cada pessoa exerce na direção efetiva do alvo, porque cada uma das pessoas exerce força também para as laterais. mas o que nos interessa realmente é a força, obviamente, na direção do alvo. Então, como é que nós vamos saber isso? Vamos estabelecer uma referência de uma maneira mais simples, como se fosse o eixo x, uma referência horizontal. Vamos definir aqui, então, o nosso eixo x, um esboço. Eu vou colocar aqui o nosso alvo e, na esquerda, como se fosse a origem do eixo aqui, vamos colocar a nossa mala. Muito bem, o vetor A, vamos fazer seu esboço aqui, aumentando um pouquinho a escala para uma melhor compreensão. Esse é o vetor A, já definido, e já vamos escrever aqui, caprichando um pouco mais, vamos escrever o módulo do vetor A. Bem, o módulo do vetor A, que nós nos lembramos que é igual a 330 newtons. Muito bem, nós queremos saber que parte, qual é a componente desses 330 newtons do vetor A, que está efetivamente na direção do alvo. É a sua componente horizontal, a projeção ortogonal no eixo horizontal. Se é ortogonal, então, nós definimos a projeção aqui, um ângulo de 90 graus em relação ao eixo horizontal. Essa projeção nós vamos chamar de Ax. Isso não é um vetor, Ax, é importante definir, que é apenas o módulo do vetor Ax, módulo do vetor projeção. Módulo é um valor, vetor é outra coisa. Qual será o valor de Ax? É um triângulo retângulo? Nós podemos usar trigonometria. Por quê? O cosseno, porque o Ax é cateto adjacente ao 35 graus. Então, o cosseno de 35 graus, cateto adjacente, que, no caso, é quem nós queremos saber, é o módulo Ax, dividido pelo valor da hipotenusa, que vale 330. Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Multiplico ambos os lados por 330 e inverti aqui os lados da nossa equação, de modo que temos Ax igual a 330 vezes o cosseno de 35. Eu posso fazer isso na física, é muito comum, sempre que eu precisar de um cateto adjacente e tiver o valor da hipotenusa. Muito bem. Agora, vamos definir para o vetor B, mais uma referência, também o nosso alvo, a nossa mala sem alça. E o vetor B, onde se encontra? Veja só. O vetor B, então, também aumentando um pouco a escala, para a gente enxergar melhor, na verdade, aqui está o vetor B, cujo módulo, já vamos definir aqui, nós nos lembramos, é legal colocar no esboço, módulo do vetor B igual a 300 newtons. Muito bem. 300 newtons. E nós vamos também definir o ângulo, 15 graus, a gente já sabe, mas é legal colocar no esboço. E para saber aqui o valor da componente horizontal do vetor B, em direção, componente, então, aplicada na direção do alvo, também é um componente ortogonal. Muito bem. O valor dessa componente a gente faz de maneira análoga ao vetor A que a gente fez. Vamos chamar de Bx, que é um valor numérico, o valor do módulo do vetor Bx, que é a componente do vetor B no eixo horizontal. Da mesma forma, nós vamos usar a fórmula do cosseno, porque temos um cateto adjacente. Então, sempre que é cateto adjacente e hipotenusa, usamos o cosseno. Cosseno de 15 graus é igual à divisão do cateto adjacente, que a nossa incógnita é a componente Bx, bem parecido com o que a gente acabou de fazer, não é verdade? O componente Bx dividido pelo valor da hipotenusa, que vale 300 N. Muito bem. Podemos multiplicar por 300 dos dois lados, sabendo, então, que Bx será igual a 300 vezes o cosseno de 15, algo que você pode fazer sempre que você precisa de um cateto adjacente, sabe a hipotenusa, sabe o ângulo, pode multiplicar direto a hipotenusa pelo valor do cosseno. Vamos usar a calculadora para isso. Então, a gente pode determinar o valor numérico das nossas componentes. Vamos ver se está em graus. Muito bem, isso é importante. Vou posicionar um pouco melhor para você enxergar aqui. e veja, 330 vezes, não precisa do vezes, a calculadora já sabe, o cosseno de 35 resulta em 270,3, aproximadamente 270 N, aplicados, então, na nossa direção desejada. 300, agora, Bx vezes o cosseno de 15 é igual a 289,7. Podemos arredondar para 290. Muito bem. Então, veja só. Vamos desenhá-la na direção do alvo, conforme a gente queria, a componente alinhada com a direção do alvo, componente do vetor A, cujo valor numérico, vamos escrever aqui do ladinho, valor numérico 270. Vamos arredondar vírgula 3, dá para arredondar para 270, não é verdade? Então, 270 N. Muito bem. E agora, componente do vetor B, 289,77, podemos arredondar para 290. Então, vamos desenhar essa componente. Veja que ela é um pouco maior, apesar da força exercida, a direção do vetor B ser menor, a componente em si é maior do que a do vetor A. Agora, temos aproximadamente 290 N na direção desejada. É isso que nos interessa. Muito bem. Veja só que quem exerceu força, a pessoa que exerceu no vetor B, vamos ver a diferença, não é verdade? Vamos fazer lá. O valor maior é 300 cosseno de 15, menos 330, força maior na direção do vetor, mas menor na componente. Temos uma diferença de 19,4, praticamente 19,5 N a mais a componente do vetor B, por causa do ângulo menor, o ângulo de 15 graus apenas em relação à força. Agora, somando as duas, veja só, podemos somar os dois vetores, tendo, então, o vetor força total, o vetor soma na direção do alvo, que é o que interessa para a gente, queremos levar a nossa caixa. Então, basta fazer a adição dos dois, vamos transformar agora em adição, só inserindo um sinal de mais aqui, e temos o valor força total que, na direção do alvo da nossa caixa, é igual a 560 N, aproximadamente, exatamente na direção desejada.